A universidade com cursos de graduação e pós-graduação vai funcionar dentro da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados em Nova Lima, na Grande BH. A APAC, que tem 13 anos de existência e um índice de 90% de recuperação dos condenados, também vai inaugurar uma unidade feminina. Celas, portões e grades. As semelhanças com uma prisão tradicional param por aí. O universo da APAC é diferente. A unidade de Nova Lima recebe detentos menos perigosos e de bom comportamento, que por aqui são chamados de recuperando. Ao todo são 70, que independente do regime, trabalham para manter a associação. Na horta, na cozinha ou na oficina de padaria. A pessoa distrai, né? A pessoa fica tranquila e aqui é a mesma coisa que a gente está em casa. Para garantir que 90% dos homens sejam ressocializados, há também projetos culturais, como este coral. Isso também ajuda, de uma certa forma, para nós não ficarmos com o nosso tempo ali ocioso, pensamento muito lá fora, o que está acontecendo lá fora, o que a gente poderia estar fazendo para estar ajudando, de uma certa forma, a nossa família. Além das oficinas, a partir de agora, os recuperandos também vão poder se encontrar com aquilo que muda a vida de muita gente. O conhecimento. É que depois de 13 anos de funcionamento, a APAC vai receber uma WITEC, Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais. A mobília e os equipamentos foram cedidos pelo governo do Estado, mas toda a infraestrutura da obra está sendo realizada por 12 recuperandos, como Flávio, que há três anos veio para a APAC. É muito importante para mim, porque edifica a minha pessoa também, a minha imagem, ou também o trabalho na sociedade também. A espera agora é por parcerias, para que os cursos, que também serão oferecidos aos parentes dos assistidos, sejam iniciados. São cursos técnicos, tecnológicos, superior, pós-graduação, graduação e MBA. Esses cursos são oferecidos através de termos de cooperação com várias universidades. A novidade também é a implantação da APAC feminina. Essa obra deve começar agora, deve não, irá começar na semana próxima. É uma alternativa das melhores. E nós podemos afirmar isso porque estamos com 13 anos de existência da APAC, aqui em Nova Lima, da APAC masculina. O índice de reincidência é muito baixo, os custos são baixos, baixos. E nós percebemos aqui a diferença de tratamento do homem que está aqui o recuperando, para com os voluntários, para com a direção, para com o juiz, para com o promotor.